Tem muita gente falando por aí, mostrando rentabilidades de grandes empresas, rentabilidades dos últimos 10 anos, dos últimos 20 anos, e mostrando que essas são ótimas ações para se investir. Só que, o que acontece? Quando a gente olha para uma ação e vê todo aquele histórico de rentabilidade, a gente pensa no seguinte, caraca, esse negócio está subindo 1.000%, 5.000%, esse negócio está subindo 10.000% nos últimos 20 anos, é aqui que eu tenho que investir. E é aqui onde está o maior erro. Por que onde está o maior erro? Porque essas empresas, essas ações hoje, são ações de empresas grandes, por causa dessa grande valorização que ela teve. A valorização não veio só porque o preço subiu, veio porque a empresa cresceu, expandiu seus negócios, começou a lucrar mais. Com o tempo ela foi crescendo, foi crescendo. Como ela tinha muito espaço para crescimento, o que acontece? Ela cresceu. Agora, pega hoje, por exemplo, a Ambev, para tu olhar assim, o quanto ela pode crescer. Poxa, é muito menos do que 20 anos atrás. Uma empresa grande, ela tem muito mais dificuldade para crescer do que uma empresa pequena. Por quê? Porque a empresa grande, ela já domina uma grande parte do mercado. Ela já é, talvez, a maior marca do seu setor. Talvez ela já é a empresa que mais vende. Ela não tem mais muito para onde crescer. Essas empresas grandes, muitas vezes, elas param de investir no próprio negócio e começam a distribuir muitos dividendos. E aí, isso chama ainda mais a atenção das pessoas quando vão investir. Só que ela está parando de investir no próprio negócio. Se ela está parando de investir no próprio negócio, talvez nem ela acredite que tem mais tanto espaço para crescimento. E aí, ela vira uma ação mais pacata, que não tem mais tanto potencial de valorização. Enquanto isso, uma empresa pequena, ela tem um caminho muito claro de crescimento. Porque ela é pequena. Imagina o seguinte, o que será que tem mais espaço de crescimento? Uma empresa que é a maior marca, líder do seu mercado, a líder do seu setor, ou aquela que está em quinto lugar no seu setor? Com certeza, a que está em quinto, porque ela domina uma parte muito menor do mercado. Quer dizer que ela vai conseguir dominar aquele mercado um dia? Não quer dizer. Mas ela tem muito mais espaço para crescimento. O lucro dela é muito menor hoje. E quando a gente olha, quer encontrar um padrão entre o que acontece com o preço de uma ação, o que acontece com o preço de uma ação, e alguma outra variável, a gente só encontra uma coisa no longo prazo. A única coisa que a gente encontra é o preço de uma ação segue o lucro da empresa no longo prazo. Se o lucro da empresa aumenta, o preço da ação vai atrás. Se o lucro da empresa cai, o preço da ação cai. Ele vai atrás no longo prazo. E agora pensa comigo. Empresas grandes têm como aumentar absurdamente seus lucros? Tem como uma empresa grande, ela quintuplicar o seu lucro? Até tem, mas é muito difícil. É muito difícil. Uma empresa pequena é muito mais fácil. Se uma empresa tem um negócio pequeno, ela quintuplicar é barbada. É só ela acertar algumas estratégias e ela consegue quintuplicar. Para uma empresa grande isso não é possível. Ou melhor, isso é muito difícil.